Então vamos lá né família, a gente tá aqui com o nosso querido Baggy né, o criador da Baggy Dex Eu tô muito feliz de ele tá aqui no meu canal família Vocês não tem noção como eu tô muito orgulhosa, tá ligado? É uma reflexão que o sonho, então se apresente pra quem não conhece esse projeto maravilhoso que tá humanizando nosso Brasil né E aí galera, tudo bem? Boa tarde, primeiramente obrigado pelo espaço aqui, obrigado pelo convite Já aproveitado já de antemão agradecer a vocês que fazem esse trabalho no YouTube Fazendo conteúdo, criando teorias e especulando coisas super bacanas sobre Baggy Dex né, enquanto a gente aqui não pode ficar falando muita coisa sobre né Vocês tão aí criando conteúdo com as migalhas que a gente vai soltando aí e pô, a gente sempre se diverte, a gente da equipe sempre assiste Então, primeiramente muito obrigado pelo convite e por todo o trampo de vocês Ai, que maravilha Baggy Então, mas eu não trouxe só o Baggy família, eu trouxe duas pessoas que fazem notícias exclusivas do jogo Nosso querido Dr. Neil! Se apresente Dr. Neil! Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Neil, eu sou do canal Dr. Neil Eu comecei a fazer vídeo de Baggy Dex lá na campanha de financiamento né E hoje estou com 100 mil seguidores quase né, tô chegando em 100 mil né, estamos em 92 E muito disso se deve a Baggy Dex né, porque a gente tem feito também vários, acompanhado vários outros jogos também de captura e tudo mais Mas Baggy Dex realmente é o que deixa o pessoal emocionado mesmo E a gente tem produzido também conteúdo do Loog World, do Card, que agora estamos também com Caçadores de Saci, que tá saindo agora, que vai pra frente né E também estamos, a gente tem coisas de Pokémon também né, então volta e meia a gente produz alguma coisa de Pokémon E tenho ficado feliz até porque eu acho que o meu canal é um dos que mais cresce de Pokémon no Brasil No assunto de Pokémon, comparando com grandes canais mesmo, eu vejo assim que o meu tem crescido bastante assim, um crescimento bom Então, a gente fica feliz que muito disso se deve com certeza a esse projeto maravilhoso da Baggy Dex né E vamos estar sempre acompanhando de perto né, queremos estar ali não perdendo nada do que tem de Baggy Dex Queremos estar sempre junto e agora essa oportunidade de estar conversando aqui com o Baggy, muito legal né E também eu fico feliz de estar participando aqui num vídeo junto com a Rata A Rata eu também já conhecia o canal dela, ela produz conteúdos de Baggy Dex, de outros jogos também, de Fazendim e tudo mais né E a Rata, ela inclusive já me ajudou lá atrás, quando eu fui tentar iniciar a fazer live, eu não sabia nada do assunto Então foi quem me deu um norte, me deu umas dicas Então é uma pessoa que tá sempre ajudando quem pede um help pra ela E agora você veio proporcionando esse momento de a gente estar junto Então é uma pessoa muito querida né, a gente fica muito feliz E também tô feliz de estar aqui com o Urai né, do canal Dora Lion Porque assim ó, por mais que meu canal seja o maior canal de Baggy Dex Ah que bonitinho E o melhor canal de Baggy Dex Então o melhor canal sem dúvida Assim, o Kurai ele tem vídeos mais dinâmicos né E eu acho legal assim, o pessoal cativa bastante Então eu gosto bastante da pegada que o Kurai tem assim Que é legal, os meus vídeos assim eu procuro trazer assim um tom mais sério, sei lá assim Mas eu vejo assim que esse dinamismo tem bastante nos vídeos do Kurai Então eu acho muito legal isso também E mas, mas ele tem um inicial que é fraco né Porque o bom é uma gata E espero encontrar o Kurai lá na BGS Porque, espero que ele esteja lá presente né Porque eu pretendo, se possível, estar na BGS esse ano Né, quem sabe a gente consegue acompanhar ali o stand da Baggy Dex Ah, é o que eu mais quero Eu já coloquei minha metazinha ali pra poder conseguir, tá ligado? Eu vou conseguir Uma hora eu consigo Era pra eu ter encontrado já com a galera ali no evento que teve da Games com o Latam Só que acabou aqui não dando certo e eu não pude ir Mas, quero que me esteja Esse Dr. Nell me encheu de expectativas Eu vou lá, eu vou fazer entrevista, eu vou mostrar tudo Chegou lá, cadê Dr. Nell? Sumiu Mas é que eu tava escondido junto com o Felca Não sei se soube da polêmica do sumiço do Felca Ah, é verdade Me escondi com ele É verdade Foi o Dr. Nell que escondeu o Felca Aliás, eu vou chamar o Felca, já que ele mora aí do ladinho Vou chamar o Felca e a gente vai invadir tua casa, bora Que isso, que isso E vamos chamar agora o Kurai pra se apresentar É, o Kurai, né, que é um canal maravilhoso que tá se formando aí De notícia da Bagdex Que tá sendo muitas teorias, muitas coisas legais que ele tá postando Vai aí, Kurai, fala aí alguma coisa Dora Leão, vamos lá Olá treinadores, eu sou o Dora Leão Então, eu tenho um canal de Bagdex no YouTube Faço teorias, análises Eu falo de novidades Também tenho um canal de lives chamado Kurai Tamashiro Onde eu faço lives Isso Falando sobre a BGS, pretendo tá lá, vou vazar tudo, hein, Bag Se prepara aí Vou fazer vlog de tudo, hein Meu Deus Quero agradecer a Rato por ter me convidado Por estar perto dessas pessoas incríveis É uma honra estar aqui com você Que eu tô nervoso Tamo junto Eu sei que você está tão nervoso Também agradeceu o Nel que deu essa oportunidade Me ajudou bastante com o meu canal Ninguém quer falar não Mas eu nunca xinguei o inicial do próximo, tá? Tá bom, Nel? Eu nunca, nunca te xinguei Quem tem o pior, né? Quem tem o pior não tem o que falar É, família Sabadão com live e com bag Tá todo mundo aí Muito obrigada por vocês estarem presentes aqui nessa live Valeu, galera Valeu por vocês estarem se inscrevendo também no meu canal, família Obrigada de coração Agora eu vou colocar um pouquinho do trecho Dos conteúdos que o nosso querido Dr. Neil faz E do Kurai E daí a gente já vai começar a fazer três perguntas, tá? Eu vou fazer três perguntas E daí os meus convidados, né? Que é o Dr. Neil E o nosso querido Kurai Vai estar fazendo Porque eles são aqueles canais, né? Que gostam de ser detetive Pra poder a gente descobrir coisas do projeto Que ainda não foram revelados, talvez? Eu não tava preparado pra esse react ao vivo, né? Surpresa É o react e surpresa da rata, né? Porque eu sou daquele adora de conteúdo maravilhoso Fala a verdade Vamos lá, Dr. Mostrar um pouquinho do seu conteúdo? Muitas novidades em Bagdex A primeira é um novo Bagmon sendo anunciado Em breve teremos o sétimo novo Bags Mas qual Bagmon será esse? Aparecem essas fagulhas de fogo E ao fundo temos uma parede de pedra Escutamos sons de tambores Podemos desconfiar que seja um Bagmon ligado a algo primitivo Porque lembraria uma foguinha Aí voltamos Foi bem rapidinho, né? Porque eu não posso colocar todo o vídeo, né? Porque você tem que seguir lá o Dr. Neon, né? Não posso Agora vamos ver um pouquinho do trecho ali De uns vídeos que eu mais gostei ali do Coralelão Porque ele é muito legal Muito divertido também Quem é o vilão da Bagdex? Antes de começar o vídeo Vou dar uma breve explicação sobre a Bagdex Bagdex é um jogo brasileiro no estilo Monster Taming Na onde você captura monstins chamados de Bagmons Então, vamos pro vídeo Olá treinadores Eu sou o Dora Lion E hoje vou mostrar pra vocês A teoria que eu fiz Sobre o grandioso vilão do jogo Porém, não temos nada sobre ele Até agora Na Gakine onde mostra o Kauan resgatando vários chanins Tem uma cena onde mostra a mãe do Kauan Aquela famosa pose de vilão E junto de uma fortuna em seu colo Voltamos O que vocês acharam, família? Incrível, não é mesmo? São pessoas maravilhosas que eu reuni pra vocês Agora vamos pra perguntas Agora é a hora das perguntas Vague, você não escapa Você não escapa da rata E agora? O que você vai fazer? Vamos ver Qual que é a sua sensação De estar sendo entrevistada por uma rata toda rosa? Fala a verdade Incrível Incrível Vai incluir um baguimão rata? Eu jamais imaginei Estão entrevistados por uma rata cor-de-rosa Exatamente Que brasileira, né? Brasileira, pô Já vai incluir um rato banho na cor rosa Tá, vamos lá Então vamos Vamos lá Agora é a hora da verdade Eu sei que você está tendo todo esse sonho Porque começou tudo com uma brincadeira Eu sei que é uma sensação muito gostosa Porque eu estou sentindo essa sensação Porque eu estou vendo o desenvolvimento Eu estou vendo ali As mudanças que vocês estão fazendo ali do projeto Pra poder fazer uma coisa interativa para as crianças Mas assim Me fala um pouco daquele projeto que você está fazendo Que você é tipo um cientista maluco ali Que parece muito com a... Qual que é o nome daquele programa que a gente sempre assistia? Que o professor Ramundo É a escolinha do professor Ramundo Me conta aí Como que foi essa criatividade aí Pra você fazer esse quadro? Me fala Eu gosto muito dele Olha, o professor Gaspar Ele surgiu Ele é um personagem, né? Que surgiu pra gente poder Falar um pouco sobre a parte um pouco mais científica do projeto Da lore do projeto, né? Quando a gente começou a produzir o projeto Houve a necessidade da criação do mundo Bagdex Porque antes desse projeto existir como um projeto de verdade A gente já tinha só os PNGs desenhados lá E é isso, né? Mas a partir do momento que a gente Começa a botar a mão na massa Pra produzir um jogo mesmo disso, né? Uma marca como ela é hoje A gente precisa não só ter os bichos desenhados A gente precisa saber onde eles moram De onde eles vieram O que acontece Qual que é o mundo por trás de tudo isso Então, tipo Um Bagdemon, ele não é só um Bagdemon Ele tem os seus ataques Ele tem as suas personalidades Ele tem tudo em volta, né? De onde ele vem O que ele come Quais são as regiões Como tudo isso se conecta Qual que é a história Então é muita coisa que a gente tem que construir A gente não consegue mostrar tudo de uma vez Então a gente tem que ir criando artifícios Pra mostrar uma pilulazinha aqui e ali E o professor Gaspar Ele surgiu justamente Pra gente falar um pouco mais Sobre a parte científica Do mundo de Bagdex, né? Porque a gente quer trazer um embasamento Um pouco mais sólido Por trás de tudo, né? Então ele é um personagem Que a gente se inspirou muito Nesses personagens mais cômicos Mais caricatos Tipo, escolhendo o professor Raimundo Rá-Tim-Bum Que tinha lá o Tibio Perônio Quem vai lembrar vai Vai entregar a idade Mas é uma ótima inspiração também Mundo de Bikman Uma coisa meio TV cultura mesmo, sabe? É um personagem excêntrico Que tá ali pra dar uma pílula de aprendizado Que vai unir coisas do jogo Com coisas do mundo real E uma forma de mostrar isso Então é um conteúdozinho mais engraçadinho Só que por trás tem todo um conhecimento, né? Caramba! Eu achei muito legal Porque a criançada pergunta A criançada, ela vai E se cativa Pelaquele personagem Quando ele foi mostrado a primeira vez Teve muita Vucu-vucu Por que ele tava falando Esse tipo de coisa Porque ele é meio cientista Eu achei muito legal Eu me apaixonei Pelo esse personagem já E eu me senti uma criança Literalmente sentada na escola Eu me senti criança, cara Foi muito legal Agora eu quero saber De customização Eu quero muito fazer A minha fazendinha Toda cor-de-rosa Você pode falar alguma coisa Da fazenda Que a gente vai poder cuidar Dos nossos vaguimons Nossa senhora Eu já até recebi mensagem Da advogada Brincadeiras à parte Vão ter coisas cor-de-rosas No jogo Com certeza Mas o máximo Que eu posso dizer É tipo Sim, vão ter coisas cor-de-rosa Enquanto isso Você vai conseguir Fazer algum cantinho Cor-de-rosa De alguma forma Com certeza Ai, que legal Que legal Vocês ouviram Agora é oficial Vai ter coisa cor-de-rosa Agora eu quero saber Uma coisa muito importante Os líderes de ginásio Eles vão ter regiões específicas Como que a gente vai chegar Nessas regiões E como que a gente vai Batalhar E como que a gente vai Cativar ali Pra podermos chegar lá Hein Quero saber Quero saber Bugdex Ela vai ser um jogo Que tem uma história Né Então Estamos envolvendo Uma narrativa Super importante Para o projeto Vai ter um começo Meio e fim Né Então Temos ali Todas as cinco regiões Do Brasil Que é Brasiles É uma representação Do que é o Brasil Dentro do universo De Bugdex É engraçado Que muita gente Me pergunta Ai vai ter tipo Sei lá É Já Parapitanga Que é uma cidade Não sei na onde Ai vai ter essa cidade No jogo Não gente Não tem como fazer Tipo Literalmente Todas as cidades Todos os cantos Do Brasil No jogo Isso seria Humanamente impossível De ser feito Então a gente Quer pegar a essência Das regiões A essência Das arquiteturas Das culturas E transpassar isso Pra dentro Do estilo do jogo Que a gente tá criando É E essa parte De narrativa É muito importante Dentro dessa narrativa Vão ter algumas coisas Que a galera Meio que já tá Conhecida Né Já conhece Que são Alguns locais Específicos Pra batalhar Que fazem Uma grande importância Pra história Alguns personagens Mais icônicos Que vão fazer Parte dessa narrativa É Eu não posso dar detalhes De onde O que E quem são eles Mas sim A gente tem Bastante personagem Bacana Que vocês vão adorar Quando vocês Conhecerem eles E vamos querer conhecer Com certeza Eu vou dar Deixa pros meus amigos Meus convidados Agora Doutor Neo E Kuraio Porque eu vou Só resolver uma coisinha Aqui Rapidinho Já vou aproveitar E emendar Uma pergunta Que foi feita Pela Arly Aqui no chat Que é Nossa grande Moderadora Nossa master A ninja Que tá todo momento Tem um link Ela vai Todos os perigos As ameaças Que chegam Ela perguntou Se o professor Ele vai ser um NPC Se ele faz parte Da A gente criou ele Pra ser um personagem De rede social Mesmo Pra poder ser um Ele fez tanto sucesso Entre a galera Que eu acho que Então é É uma pergunta Que muita Muita galera Já questionou Sobre Mas a gente Tá pensando Se ele encaixa Em algum lugar Da história Que a gente tá montando Né É Bom Eu posso fazer Já mais pergunta De NPC Né Já que estamos Falando aí Né Se a mãe Do Kawan Existe algum personagem Real A mãe do personagem Alguma coisa assim Que faça parte Da história Ou Só foi uma coisa Da Bug Comics Não Faz em parte É Mas não é da maneira Que vocês imaginam Eu imaginei Né É E a teoria Que é Eu amei Do fundo Do meu coração Eu amei Do fundo Do meu coração A teoria De que ela é A grande vilã Do jogo Por causa Que ela tá Com a pintura No colo O Pag Não achou A teoria inteira Não é A teoria inteira A curaia mais completa A curaia mais completa Meu amor O Pag É o camão Mas Assim Em algum momento Vocês vão Ver o link deles Na história Mas A gente não pode Dar detalhes Sobre isso Ainda não Claro Mas assim De modo geral A história Já tá Ela já tá Meio amarrada Já temos Já Já bem certinho Sim Quais personagens E qual que vai ser Todo drama Que vai ter ali Sim Não Já temos personagens Já temos O começo Já temos As principais quests Mapeadas E tem muita coisa Bastante coisa No povoamento Desses Tipo A gente tem As principais quests Mas beleza O que que tem Entre as principais quests A gente tá trabalhando E criando cada vez mais Esse universo Assim Parece um jogo Com bastante Opção de coisa Pra fazer Pra você se divertir De várias formas diferentes Tudo mais É Uma coisa assim É claro Que daí já É uma coisa Um pouco mais exigente Mas assim Você consegue dizer Se de repente O jogo vai ser Mais vivo Ou assim Os personagens Eles vão estar lá Estáticos E Só pra resolver Uma questão Pontual Da história E acabou Ou vai ter Alguma coisa Sei lá Recorrente Alguma coisa assim Sabe dizer isso Não Teremos Estamos criando Coisinhas pra deixar Ele mais vivo Criamos algumas Tecnologias Ali Que vão com certeza Deixar o ambiente Muito mais vivo Do que vocês viram No trailer da campanha Isso com certeza A grande questão Que a gente tá fazendo Agora É bacana Já aproveitar Pra falar Que tudo que a galera Viu na campanha É um protótipo A gente não tinha Um jogo pronto Quando a gente mostrou Aquilo na campanha Até porque A gente ia estar Pedindo dinheiro Pra produzir o jogo Se ele já estivesse pronto O que a gente mostrou Foi um protótipo Do que a gente queria Fazer como bugdex E agora a gente tá Pegando aquilo E dando um upgrade Agora que a gente Arrecadou a grana E teve como Contratar pessoas A gente tem 16 pessoas Hoje na Caramelo Games Trabalhando todos os dias No jogo Então agora a gente tem A opção de pegar Aquilo que a gente mostrou Pra vocês E elevar E fazer mais Do que aquilo Então tá sendo Bem divertido Uma pergunta Que eu quero fazer É que Agora nós já temos Definidos Todos os bagmons Então As tipagens Já aparecem Já atualizadas Alguns a gente vai conhecer No jogo Mas estão faltando Dois bagmons De apoiadores míticos Que ainda não foram definidos Vocês não conseguiram Entrar em contato com eles Ou eles não definiram ainda A gente entrou Mas ainda tá A gente já tá em definição A gente ainda tá cozinhando Um pouco os bagmons deles É Sim Sim A gente tá fazendo ainda Mas os outros três Já estão definidos Já que já temos a tipagem Também Pelo menos tipagem sim Sim Pelo menos tipagem sim E quando a gente tá Montando o projeto A gente tem uma certa urgência Pra fechar essa decks O mais rápido possível Porque Um bagman novo Que a gente coloca hoje A gente precisa Balancear tudo Desequilibra Desequilibra a cadeia alimentar Digamos assim Então tipo A gente não pode colocar Qualquer bagmon De qualquer tipagem De qualquer stat De qualquer coisa Dentro da bagdex hoje A gente tem que olhar E falar Beleza O que que tá faltando Pra deixar isso aqui equilibrado A gente tem uma coisa equilibrada É a mesma coisa Por exemplo Sei lá De lol Quando lança um personagem novo Lá e desequilibra Todo meta É basicamente a mesma coisa Você tem que Lançar uma coisa Que encaixe certinho Onde tá faltando Faltando mais Então é muito importante Que pelo menos As tipagens A gente tenha já definida Então a gente tá trabalhando Por enquanto Nisso com eles Aí a gente tá Cozinhando um pouco O design deles e tal Mas os bagmons Os apoiadores Vão ser vistos Só no jogo A gente não vai revelar Antes não Interessante Eu já fiz um vídeo Já E ele vai ser lançado De bagdex E essa informação Já teria atualizado Um pouquinho mais O meu vídeo Não é verdade Não Mas tá legal A questão das essências Tem três essências Que são diferentes Das tipagens Que a gente conhece A gente tem as tipagens De pokémon Tirando o dragão Que não tem a ver Com nós aqui no ocidente Mas as outras Tem igual Não igual Mas parecido Alguma do pokémon E nós temos três Que são exclusivas De bagdex Que surgiram aqui no jogo E elas são muito diferentes A gente queria saber Se tem Como dizer assim Algum Qual essência Seria efetiva Contra elas Quais são elas E como que elas Vão entrar no jogo Qual que é a vantagem Delas em relação As outras É falando um pouquinho Das essências A gente tem As essências mais clássicas Que tem em jogos De Monster Camer Que não tem como Deixar de fora Água Fogo Planta Pedra Terra Tudo isso É muito conhecido Pela galera Então não teria como A gente deixar de fora E o jeito que Essas se comportam Também segue O beabá De um Monster Camer A gente tem lá As regrinhas De Água contra fogo E tudo mais Então isso se mantém Da mesma forma Praticamente Mas com a inclusão Dessas três novas tipagens Que é a cósmica sonora E a sintética A gente teve que fazer Algumas mudanças Pontuais Nessa tabela De vantagem e desvantagem Pra que essas tipagens Tenham ali Uma coerência Quando eu estava fazendo Só os desenhos Lá Pro TikTok Eu colocava Eu olhava pro bicho Pro visual dele E falava Ah esse bicho Tem tipagem tal E é isso Acabou Mas hoje em dia Esse processo É longe de ser assim Quando a gente pensa No bagman Hoje pro jogo A gente não pensa Só no visual dele E qual que é a tipagem Que ele tem Porque a gente pensa Também Quais seriam Os movimentos dele Quais seriam os ataques Se ele tiver Tal tipagem Qual o outro bagman Que seria um counter Direto dele Então tipo A gente quer que Todos os bagmans Do jogo Sejam úteis A gente não quer Que tenha um bagman Que você pegue Só pra completar Dex E depois Descarte ele A gente quer que Todos os bagmans Tenham ali Uma utilidade efetiva Durante o gameplay Então a gente Tá fazendo Um balanceamento Bem bacana Nesta questão E a questão Das tipagens Novas Questão de vantagem Desvantagem Com certeza Vão ter tipagens Que são super efetivas Contra elas E também Elas vão ser Super efetivas Contra outras A gente pretende Liberar Eu não posso dizer Em breve Porque eu não tenho Uma data exata Mas em algum momento O aplicativo Vai receber Uma atualização Com a tabela Com algumas coisas Algumas informações Sobre isso Mas a gente Tá atualizando Aos poucos Mas eu só não sei Dizer quando Exatamente Mas Na BGS A gente já vai mostrar Algumas coisinhas Então até lá Já tem bastante coisinha Pra gente ir montando Pra mostrar pra vocês Ah legal Legal Sobre Sobre Até No meu canal Eu procuro Trazer informações Que podem ajudar O pessoal Que quer batalhar Ser mais Eficiente E tal Nas batalhas Quem quiser Fazer speedrun Conseguir Melhor E tal Então é interessante Que cada detalhezinho Desses conta Com certeza E no caso Da efetividade Por exemplo A gente vê Eu fiz umas contas Não tô agora Com ela Não não Mas por exemplo A tipagem de água Ela tem mais Do que os outros A gente tem bastante água Bastante voador Aéreo Então assim Tem algumas tipagens No caso Existe uma compensação Em relação ao número Desses baguimons Por eles terem mais Serem mais presentes Existe alguma compensação Porque de repente Uma tipagem Que seja mais eficiente Contra um baguimon Mais numeroso De repente Ele poderia ter mais vantagem Então isso foi pensado Também nesse balanceamento? Também Também tá sendo pensado É que Quem ainda não Vão ter alguns baguimons Vão ter algumas tipagens Que vão se sobressair Tipo Claro Como a gente tá Tratando de Brasil Retratando o Brasil Dentro desse jogo É um país tropical Tem muita floresta Tem muito rio Não sei o que Por exemplo Baguimons de planta Vai ter bastante Baguimons de água Vai ter bastante Então Mas vão ter alguns Outros baguimons De outras tipagens Que vão ter menos quantidade Mas são baguimons Um pouco mais especiais Mais difíceis De encontrar Então a gente Tá sempre Trazendo assim Compensação Pra deixar tudo Bem balanceadinho Nossa equipe De game design Tá fazendo um trabalho Bem impecável Nesse quesito É Até uma dúvida Que eu tenho É a questão Das habilidades Dos baguimons Que eles têm Algumas habilidades únicas Do baguimon No caso Essas habilidades Estão sendo consideradas Também nesse balanceamento Tipo Por exemplo Um baguimon Que seria Mais fraco Mas de repente Uma habilidade dele Ajuda a compensar Fazer com que ele Esteja interessante Pra ser utilizado Sim E no caso É promessa de campanha Alguns baguimons Terem ataques exclusivos Então a gente Tá também pensando Nisso sim Com certeza Certo Inclusive eles terão Alguma passiva Alguma habilidade passiva Terão Faz parte também Do 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 que a galera Já conhece De comum Assim Em jogos de Batalha de monstrinhos Então a gente Também está trabalhando Nisso A gente tem 163 baguimons E tem mais de 200 ataques Sendo Balanciados Então vai ter Bastante variedade Pra galera escolher Bem assim O que quer usar O que quer testar E tudo mais É No caso assim Tipo Vai ter PVP né Vai ter Alguma forma De competitivo De a gente conseguir Ter campeonatos De bug decks Alguma coisa assim Nesse sentido Nesse primeiro momento A gente quer chegar Bem de mansinho Nessa área A gente não quer Que bug decks Seja Esse primeiro jogo A gente não quer Que ele seja Um jogo Que vai ser usado Pra campeonatos E competitivo Assim É claro que a gente Tá montando um sistema Que caso isso aconteça Caso se forme Uma comunidade Competitiva em volta A gente vai dar Todos os recursos Possíveis Porque o jogo Vai permitir Que isso aconteça Mas A primeiro momento A gente quer focar Em um jogo Com uma narrativa Com uma história Com uma diversão Mesmo sabe A gente quer que a pessoa Jogue de uma forma Mais casual Mas quem quiser Tryhardar Também vai poder Né Então a gente Mas a gente Tá focando muito mais Na história Nos personagens A gente quer trazer Muito essa parada Da brasilidade Do humor A gente quer basear Bastante a Bagrex No que ela No que fez ela viralizar Né Que é basicamente isso É toda essa brasilidade Todo esse humor Toda a galera Se identificar Com os bichinhos E tudo mais Claro Para trazer mais proximidade Mesmo né Mas Você já tá falando assim Tipo nesse primeiro jogo Né Então Ela tá pensando Nos outros 150 Ó Vi Amanhã no canal Do Curai Bagdex Dois Confirmado Eita Prô A gente sabe Que vai ter DLC A DLC A gente sabe Que vai ter Nesse primeiro jogo Porque A Bagdex Hoje Ela não é só Esse jogo Né Tipo A gente Tem o aplicativo A gente tá fazendo Algumas outras coisas Que eu não posso contar Então a gente Então a gente quer Que a marca Bagdex Que a franquia Se espalhe A gente quer chegar Num evento Um dia E ter Igual aquela timeline Da Marvel Assim Sabe Com coisas de Bagdex Assim Mas A gente tá Até interessante Mencionar isso Porque essa questão De marca Até Eu penso Em futuramente Criar alguma coisa Com a marca Dr. New Também Então Até Quem sabe A gente consegue Conversar uma hora Sobre a questão De produtos E tudo mais Outras coisas Mas é interessante Isso Porque expandiu O mundo de Bagdex E além Da questão Do jogo Do jogo base Pelo menos Sim E Ah Eu ia perguntar Também da questão De jogos online A parte de online Ele tá muito curioso Pra saber Como que vai ser online Ele já vai ser online No sentido De que ele vai ter o PVP Então vai ter como Você jogar com um amiguinho Mas eu queria saber Também se vai ter Mais alguma coisa Online E se E como é que vai ser O O armazenamento Dos Dos times Se você vai ter Você vai tirar O teu time Do jogo Da Bagdex Se você jogou o jogo Os que você capturou No jogo Você joga com eles No PVP Ou como é que é Olha Aí é uma questão Que Nem eu sei direito A gente não Não tá pensando Muito em coisa Muito online Por agora não E sendo Bem sincero Pra vocês Porque é muito caro Fazer coisa online Tipo Ah, entendi Tipo Imagina Sei lá Se isso estoura Se ela chega A 10 mil pessoas Simultânea Sei lá Tô chutando números Aqui, tá O preço disso É milhares de dólares Assim por mês Então tipo É uma coisa Que a gente não tem Como pensar nisso agora Mas é uma vontade Pro futuro Com certeza Eu já vou dar uma dica Então Podia ser feito De alguma maneira Que a gente pudesse Criar servidores próprios Pra gente conseguir Jogar Os PVPs Criar os nossos Campeonatinhos Coisas assim De repente Um PVP local É a nossa melhor opção Hoje Assim A pessoa cria ali Uma salinha Chama um amigo De alguma forma E vocês se divertem ali Mas coisa online Online mesmo Assim é realmente Por enquanto A gente Tá deixando um pouco Já que a gente Tá falando Um pouquinho De online Uma pergunta Que não quer calar Bag O jogo Vai ser dublado Meu Deus Os bichinhos Vão ser dublado A gente A única meta Que a gente não conseguiu Na campanha Foi a da dublagem Mas a gente Tá correndo atrás Pra ter algumas coisas Assim Porque é uma coisa Que vai ser um diferencial Se tiver O jogo Ter algumas coisas Dubladas E tudo mais Eu não acredito Que nem o Bag Sabe que tinha Uma meta oculta É verdade Isso aí é Delírio coletivo Delírio coletivo Isso aí É Delírio coletivo Mas tava no site Da nuvem É verdade É verdade Tinha uma numeração A mais Sim Mas a questão Da dublagem A gente vai correr Atrás do que a gente Conseguir A gente tem parceiros Muito legais A própria Duma ativa Tem muitos contatos Então quando chegar A hora de ver isso A gente vai tentar Correr atrás sim Apesar de não ter chegado Nessa meta de dublagem Do jogo completo A gente vai correr O máximo possível Atrás Pra tentar fazer E que tipo De referência Vai ter A gente Que é criador De conteúdo Que tá sempre Acompanhando E sempre te ajudando Bag no jogo Como que vai ser isso Conta pra mim Olha a gente Segredo de estado Agora eu vou dar O backflip Carta Trunfo do Uno Que troca De mão De lado Do Uno Agora aqui Se vocês forem Apoiadoras da campanha Seus nomes Estarão nos créditos Do jogo E no hall Dos campeões No jogo O meu já tá Ó O meu também já tá O meu vai tá Nos créditos Do jogo Eu já garanti O meu lado Dora Leão Você tem alguma Pergunta Meu querido Você está muito Queto Meu querido Você que é um Criador de conteúdo Assim como lá Pergunte Falando um pouco Sobre o mundo De Brasilis Recentemente No meu vídeo Sobre a teoria Eu recebi um comentário Que me intrigou Um pouco Assim ó Sabemos que Brasilis Tem uma tecnologia Muito boa Porém Quais são os limites Dessa tecnologia Interessante Olha Quando a gente tá Criando um mundo Novo Assim A grande vantagem Que a gente tem É que a gente pode Criar o que a gente quiser Aí tem um problema Aí como o personagem Vai se locomover Aí que que vai acontecer Não sei o que Aí só Crie uma tecnologia Que faz isso De forma fácil Pra ele Pronto Faz sentido Pra lore do jogo Faz Então show de bola Então a gente tem Essas opções De poder criar Tecnologias E no jogo Vocês vão Conhecer isso De uma forma Extremamente detalhada Mas Todo mundo De Bagdex Ele vai ser Meio que uma Posso até dizer Que é uma utopia Digamos assim Onde as pessoas Utilizam a essência Em volta Delas Ao seu favor Pra poder Utilizar essas Tecnologias E tudo mais Então Vai ser muito importante Esse link Dos Bagmons Com o dia a dia Das pessoas E como toda Essa tecnologia Funciona E vai fazer parte Da história Da mecânica Então vai manter Coisas bem bacanas Entendi E agora Bag Tirando Um pouco fora Desse assunto Você imagina Produtos Sobre a Bagdex Tipo pelúcias Com certeza Queremos fazer Até É cortador De unhas Se for possível Falta o caderno Da Tilibra Alô Tilibra Pelo amor de Deus Eu marquei a Tilibra Sabia? Eu marquei ele Naquela vez Que foi falado Do caderno Eu marquei ele Mas com certeza Toda essa parte Faz parte Dessa expansão Da marca A gente está começando Muito com O pé no chão A gente sabe Que a gente A gente sonha grande Mas a gente sabe Ter o pé no chão E falar Não A gente tem que fazer Esse jogo primeiro E colher os frutos E ir expandindo aos poucos A gente não pode Dar um passo maior Que a perna Porque a gente Não é a Nintendo A gente não é Uma empresa milionária Nós somos 16 pessoas Vai ser Vai ser Que arrecadamos Uma grana bacana Para fazer um jogo E estamos ali fazendo Começar Começar Com o pé no chão Mas sim A gente sonha Muito Fazer muita coisa O meu amigo Campina Ele mandou uma pergunta Terá tipagens principais Em cada região? Tipagens principais Em cada região? Aí você vai ter que jogar Para saber Mas é isso Não posso falar Sobre detalhes Talvez muito específicas Assim eu não posso Não posso Então Já deu para entender Que vai ter Não falei isso não Alô advogado Esse é o bom De fazer perguntas Se fugir do assunto Não falei isso não Não falei isso não Amanhã No meu canal Em chat Amanhã Fiquem de olho No canal Do Kurai Que vai ter Bagdex 2 Vamos metaforar O bag Bagdex 2 Competitivo online De bagdex Que mais? Uma tipagem Vai ter 20 regiões Uma para cada tipagem Quem pergunta E pelussa na rehab Se isso for Uma premonição Olha Eu te mando Uma pelúcia É Vocês tem mais Alguma pergunta Meus queridos convidados Ou a gente pode Deixar o chat Comandar agora Porque o chat Tá muito Movimentado É muito legal Eu nunca vi Tanta gente Beijo Meus ratinhos Eu amo muito vocês Sejam muito bem-vindos Ao canal Da Rata Rosa Meus queridos O chat Está sedento por informações. Pode ir pegando as perguntas do chat aí, Rata. Ok. Agora eu vou me apresentar oficialmente, tá, chat? É que não deu pra mim me apresentar, né? Eu sou a Rata, meu nome é Sari, eu tenho 27 anos, fiz cinema audiovisual e agora estou trazendo aqui o nosso filho do Bag, do projeto Bagdex, que é um jogo para brasileiros, que é de captura de monstrinhos, onde vai estar manejando o quê? A nossa fauna, a nossa cultura, vai ter comida, vai ter um montão de coisa ali, referente ao nosso Brasil, não é mesmo, Bagdex? Então eu quero agradecer a todos que estão aqui assistindo essa entrevista maravilhosa, agora a gente vai estar vendo aqui as suas perguntas, então mandem perguntas, família, pode mandar perguntas. Oi, Gemini, oi, oi, Jonathan, oi, Spock, oi, oi, Kazuki, obrigado pelo gank, Kazuki. Muito obrigada mesmo, obrigada mesmo de coração o pessoal que está aí me seguindo agora. Cheguei, cheguei. Oi, Joana, vamos ver aqui qual que é a pergunta aqui que o pessoal mandou. É, uma perguntinha, qual será o futuro que você adicionará mecânica de fusão, de fundir Bagumons? Nossa senhora, de fusão de Bagumons? É, fundir Bagumons. Meu Deus. Foi o meu moderador Tyler que fez essa pergunta. Meu Deus, eu vou deixar a fusão de Bagumons para os artistas do servidor fazerem e colocarem lá na galeria de fanart. Temos um Doura Tirica no Bagdex 2, Bag? Temos o quê? Um Doura Tirica no Bagdex 2? Teremos, teremos. Bag, quando vai sair a live de Páscoa? Nossa senhora, na próxima Páscoa. É, vamos ver aqui. Tenho duas perguntas. Nossa, que ele fica... Campina, nossa, que ele fica ali no Campina. Temos duas perguntas. Bagumons não... Não pode, então, na mesma forma. Vão ser úteis. E sim, e como? Como vão ser úteis na mesma forma? Na última forma deles. Como que eles vão ser úteis ali? Ah, você disse... É. Se um Bagumon evolui? É. O que muda nessa última forma? O que muda nele? Ah, muda que ele pode aprender algum ataque novo. Ele fica mais forte. Né? Tem vários tipos de coisinhas ali que a gente está fazendo diferente. Quando o Bagumon evolui. Tem alguma possibilidade de encontrar alguma fugência? Ah, sim. Em Bagdex a gente vai ter... Você vai poder ter a possibilidade de encontrar os Bagumons tanto na versão cintilante quanto na versão flugente. Que são versões mais raras dos Bagumons normais. Ah, e tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. O game terá eventos sazonais? Tipo carnaval, diante dos namorados, páscoa e natal? Queremos referenciar, sim, esses eventos brasileiros de alguma forma no jogo, né? Afinal, faz parte da nossa cultura, né? Então, já que é um jogo que se propõe a mostrar a cultura do Brasil, seria meio que... Um crime, não falar sobre isso no jogo. Mudança dos nomes de páginas, terá algum objetivo maior? Mudança de quê? De... De páginas, terá algum objetivo maior? Ah, por que a gente mudou os nomes? É. Ah, foi só para não levar processo mesmo. Foi para a gente ter uma coisa diferente, né? Já que a gente está fazendo um jogo tentando ser algo diferente de alguma forma, mas a gente mudou o nome das tipagens para ficar mais interessante e encaixar melhor com a nossa lore e tudo mais. Quantos Bagumons vão existir? Bag. Oi? Quantos Bagumons vão existir? Bag. 163. Caramba, tudo isso? Não era 150? O que aconteceu, família? Rata, você perdeu em algum momento? Eu me perdi, eu me perdi. Acompanha no meu canal. O que é o meu, hein, Rata? O meu, eu dou o meu. Limão entre os brothers. Limão entre os brothers. Nesse meio termo aí, Rata, já aconteceu bastante coisa. Dá uma atualizada lá. Tem um vídeo que eu falo exatamente o título dele é os 163 Bagumons, ou alguma coisa assim. Então dá uma olhada lá que ele dá uma explicada sobre isso. Ah, ó, o nosso filho do Kalena fez uma pergunta muito legal. Bag, existe referência de linhagem indígena no jogo? Linhagem indígena? Uhum. Linha. Especificamente indígena, não. Porque a gente não, apesar de a gente estar referenciando coisas do Brasil e toda a cultura, e isso faz parte da nossa cultura, a gente não quer, como a gente não é um especialista no assunto, né? A gente não quer ser desrespeitoso de alguma forma. Então a gente não vai referenciar nada muito específico nesse quesito, né? Mas existe alguma referência no nome de Bagumon, né? Ah, com certeza, com certeza. Tem algumas coisas que são referências um pouco mais indiretas, assim, né? Mas a gente não vai trazer, tipo, ai, tal coisa específica que existe no Brasil dentro do jogo. A gente não quer correr, a gente não quer ser desrespeitoso com ninguém, ser exclusivo com ninguém, ou excluir de alguma forma algum grupo. A gente tá tomando muito cuidado nesse aspecto. A gente quer ser o mais lúgico possível e para tentar abordar todos de uma forma bem bacana. O Ivan fez uma pergunta. Os fulgentes ainda vão ter algumas diferenças dos normais, ou só vai mudar a cor? Os fulgentes vão ter algumas diferenças dos normais, sim. Eita! Amanhã no meu canal, hein, chat? Amanhã no canal do Zona, hein? Um leão de tipagem aquática. Ah, tá, é... Perdão, Kalenão, eu errei. Não é linguagem, não linhagem. Perdão, família. Perdão, foi eu o meu. Poderiam ler aqui a pergunta do Capina? Eu não entendi muito bem. Vocês poderiam refazer a pergunta, por favor? Aqui, ó. A primeira pergunta, ela foi, tipo, quantos baguimôs ainda não estão na última forma? Eles vão servir para alguma coisa mais específica? Ah, tá. Ah, ele deve estar imaginando o seguinte cenário, né? Por que que eu vou ficar com um caramelo se o cara-lata é uma versão melhor do caramelo? Mais ou menos isso. Olha, ainda segue a regrinha de que, tipo, todos os baguimôs são úteis, então eles vão ter ataques efetivos para determinadas coisas. Só que quando a gente trata de uma linha evolutiva, com certeza o baguimô que é a evolução vai ser melhor do que o anterior. Isso, com certeza, isso não muda. Valeu o esforço da evolução, né? Sim, sim. Senão não seria uma evolução, né? E a segunda, é... Se existe uma possível probabilidade de encontrar baguimôs cintilantes e fugentes? Sim. Ah, ele quer saber qual que é a probabilidade? Porcentagem? Aí... Dá uma ideia, pelo menos dá uma ideia. É, quanta porcentagem, se é 2%, 10%... É um pouco mais, assim... Se eu jogar uma run inteira de bag decks, eu vou ter capturado um cintilante? É bem provável que eu tenha capturado pelo menos um cintilante? Hum... Sabe por que eu não posso te responder isso? Porque eu não sei. É outro setor, é outro setor. Quando a gente trabalha com probabilidade, não tem resposta certa. Quem tá mexendo os numerozinhos ali, não é? Não, com certeza. Gente, tem muita coisa que eu mesmo, assim, não sei. Porque são muitos setores na criação de um jogo. E eu tô mais focado no setor que eu tô atuando diretamente, que é o setor de arte, setor de marketing. Mas... Aí essa pergunta é boa. Mas, tipo, é claro que eu sei de todo projeto, mas, tipo, quando se trata de coisas muito específicas, assim, é só quem tá ali no setor mesmo fazendo isso que vai saber responder. Por exemplo, alguém de game design com certeza saberia responder essa pergunta muito melhor do que eu. A pergunta do Ivan é bem interessante. O Zé Gotti saiu? O Zé Gotti? Não. Não. Não saiu. Não saiu. Ele ainda tá. Ele tá mexendo no meu vídeo. Mas ele tá bem diferente, viu? É... É muito mais legal. Uma pergunta. Vai ter mudança de tecnologia de acordo com o bioma? De tecnologia? Hum... Acho que não. De tecnologia, acho que não. Acho que a gente vai manter as mesmas tecnologias, as mesmas gameplays, assim. O básico, né? Tipo, o personagem vai usar uma tecnologia X durante o jogo e a gente quer que ele use em todas as regiões. O que a gente vai diferenciar de uma região pra outra são os vaguimons, né? Tipo, o visual, as quests, os NPCs, né? Então... Mas como funciona, como jogar, né? Usando essa tecnologia, acho que vai ser o mesmo pra tudo, né? Senão, você vai ter que... Cada região nova que sente, você vai ter que aprender uma coisa completamente diferente do que tava na anterior. A gente quer manter um fluxo crescente, assim, de... De gameplay. Uma pergunta. Tem como voar e nadar usando vaguimons para cada área e para outra? Voar, não. Voar, não. Voar, não. É o máximo que eu posso dizer. É interessante porque, assim, ó... Amanhã, no canal do Dora Lion. O bag, é interessante porque, assim, ó... Foi feito um... Foi colocado o modo de movimentação de cada um dos vaguimons. Que quem viu lá, eu peguei aquela tabelinha lá e joguei no vídeo, lembra? E lá fala sobre os modos de movimentação de cada um dos vaguimons. Ah, aquela tabela super desatualizada. Super desatualizada, que é lá que apareceu metade dos vaguimons que estão lá, né? Mas... Isso. Mas lá falava em movimentação dos vaguimons. E é isso que eu quero perguntar. Tanto que eu nem mencionei isso mais, justamente porque a gente não tem mais essa informação. Eles ainda vão ter esse tipo de diferenciação? Esse se movimenta andando? Esse se movimenta nadando? Tem isso e tem alguma utilidade a esse tipo de movimentação? Essa informação detalhada de como ele se movimenta não é tão relevante mais. Hoje a gente teve uma solução bem divertidinha de como eles se movimentam. Mas é o máximo que eu posso dizer. Mas aquela tabela realmente está desatualizada nesse quesito. Mas a gente tem umas coisinhas legais atualmente. O Shizuya fez uma pergunta muito interessante. No game, vai ter a função de controlar somente o vaguimons? Tipo, pra acessar algum lugar que o personagem não consegue. Tanto pra apertar um botão ou pra libertar algum vaguimons preso? Não, isso não. Porque isso aí implicaria a gente fazer um controle e animações de ação pra 163 bichos. E a gente definitivamente não tem dinheiro pra isso. Bag, uma dúvida. A minha teoria está totalmente errada? Esse é o segredo. Olha, fica aí o questionamento. A professora Egna, Enigna, ainda é a professora principal. O professor Gaspar vai estar no jogo? Não, aí entra naquilo que a gente conversou mais cedo, né? Tipo, a gente criou o Gaspar pra ser um personagem de rede social, assim. Mas a gente vai ver se ele encaixa na lore de alguma forma. Talvez alguma referência, alguma coisa, sabe? Oh, Bag, o Halen fez uma pergunta. Bag, quantos vaguimons já foram desenhados ou redesenhados? Quase todos. Quase todos. Tem como mostrar pra gente, Bag? Não pode! Não pode, não pode, não pode. É muito spoiler, não pode, não pode. Não pode. É, mas a galera fica, tipo, muito eufórica pra ver tudo isso. Mas a gente traçou um plano de marketing, né? E a gente tá revelando um baguimons por mês. Até o lançamento do jogo. Aí tinha uma galera que ficou desesperada. Mas, meu Deus, Bag, até o lançamento do jogo eu fiz as contas aqui. Um por mês vai dar só tantos. Mas, tipo, sim, a gente não vai revelar todos os baguimons, né? Porque, senão, qual que é a graça de você entrar no jogo e não ter aquela emoção de encontrar um bichinho novo no meio do mato, sabe? Tipo, meu Deus, que que é isso aqui, sabe? A gente quer que tenha... A gente vai revelar, tipo, um terço dos baguimons só. E a gente quer que vocês tenham essa sensação de encontrar coisas novas no jogo. Então, a gente tá segurando os baguimons por causa disso. Mais alguma coisa, chat? O nosso querido baguimons precisa fazer outras coisas, sabe? Desenvolver um jogo, sabe? O Campina fez uma pergunta. Se não tem como voar com baguimons, significa que não terá baguimons voadores de ganho de porte? Nossa, a baguimons falou que a velopia não conseguiu. Nossa, chamou a velopia de franguinho. Não, vão ter baguimons enormes voadores, com certeza. Muito obrigado. Legal. Você não vai poder montar nas costas dele. Seria isso. Isso é maus-trato, seus animais. Animais? Então, os baguimons são animais? Não, eu não disse isso. Não, eu não disse isso. Não, eu não disse isso. Eita, preu. O caderninho, o famoso caderninho do Doctor aqui. Já tá aprendendo. É uma gana no canal do Doctor, né? Zoológico de baguimons, entenda. O Islicural saiu, sim, Ivan. O Islicural foi de arrasta. O Tyler fez uma pergunta. Eu gostaria de saber, vai ter biomas debaixo d'água? Bioma debaixo d'água? Isso, vamos ter baguimons debaixo d'água? Aí eu não posso dizer, né? Poxa. Perguntas muito específicas. Dependência da galera, eu mostrava tudo aqui, assim. Abri o GDD do jogo aqui e mostaria pra vocês. O problema é a gente tá hackeando teu computador. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Eu não tenho dinheiro pra pagar resgate de hack, não. Pelo amor de Deus. Ah, eu te mandei um nick chamado Cavalo de Teóia. Abra aí, rapidão. 50 evoluções, 50 evoluções, o pessoal tá perguntando. Revelações, 50 revelações. 50, são 50? Não sei se são 50. Eu não vi, eu não contei, família. Eu só fui perguntando. Ah, então dá. A gente tem mais ou menos uns 20, 25, 26 baguimons revelados? Não lembro agora. O pessoal tá preocupado com os pré-históricos, Bag. Fala isso, os pré-históricos. Ah, os pré-históricos, verdade. Como que vai ser a história deles pra eu poder implementar ali nos baguimons, nossa história ali? Como que a gente vai conseguir encontrar lá? Os baguimons pré-históricos. É, vai ter algum ainda? Não tem. Não, não tem, né? Tem um, mas é novo. Não tem um novo? Não. Vixe, né? Olha, então já temos uma diferença na teoria aqui. Não, a gente tirou os baguimons pré-históricos porque a gente quer guardar eles pra um futuro próximo aí. DLC, talvez? Tá, não disse isso. Olha! De viagem no tempo, então aquela teoria tava certa. E também vai ter a outra de times, né? Vai ter uma expansão do jogo só pra time de futebol, né? Ah, sim, a questão da temática de futebol é uma DLC que a gente vai fazer depois, que a gente mostrou na campanha e tudo mais, assim. Uhum. E a gente nem tá pensando nela ainda não, né? Todo, todo o desenvolvimento do jogo é pro jogo principal. Claro, claro. Mas todos os baguimons de times, eles seriam aproveitados nessa expansão de futebol, né? É, a gente pensaria em alguma coisa diferente, né? Porque existe tanto time no Brasil, porque se fosse fazer um baguimons pra cada um deles... Se fosse melhor fazer um genérico, entendi. Então não vai ser DLC do futebol? Oi? Então a gente não vai ter a DLC do futebol ou vai ser de uma maneira diferente? Vai ter, mas os baguimons de times especificamente, a gente quer pensar em uma coisa diferente, uma coisa melhor, assim. Pra não ficar uma coisa literal, sabe? Porque, tipo, no CNN, provavelmente nem pode usar, tipo, ah, é o mascote do Corinthians. Talvez nem possa, né, usar o direito autoral e tudo mais. Então se a gente for ter a DLC de futebol, com certeza, mas vai ter toda essa temática e tudo mais. Só que se tiver os baguimons novos de times, a gente pensa em alguma coisa específica pra bagdex. Bag, o Walter fez a seguinte pergunta. Bag, vocês vão ter uma mecânica exclusiva de vocês que será um grande diferencial da bagdex para outros games semelhantes? Bastante. Eita, uma baita pergunta. Hum, sim. Por que a gente bateu muito na tecla de que bagdex é uma coisa completamente autoral e a gente tá fazendo... Claro que ele ainda é um Monster Tamer, então, tipo, a base do que é um jogo Monster Tamer vocês vão reconhecer no jogo. Afinal, a gente não pode fugir disso, que é a captura, entre aspas, coleção de monstrinhos, exploração, né, completar decks de monstrinhos, né, a batalha. Tudo isso são pilares que compõem o gênero Monster Tamer. Então isso, com certeza, terá no jogo sem falta. Mas, como isso é feito, de algumas formas, a gente pensou em uma coisa diferente. Algumas coisinhas ali, uma mecânicazinha diferente aqui, né, algumas mudançazinhas em como os bagmons se comportam. Então a gente, com certeza, tá pensando em coisas diferentes, sim, pra se diferenciar de demais Monster Tamers. Muita gente pergunta, ai, por que que vocês só não pegaram os bagmons e fizeram ali em cima de uma base de FireRed, por exemplo, de Pokémon. Primeiro, dá processo. E segundo, a gente tem a oportunidade de fazer uma coisa diferente e por que que a gente vai só fazer mais um Pokéclone, né. Então a gente quer fazer o diferente, a gente quer inovar. Então, tamo aí fazendo. É, teve uma pergunta ali muito legal. Será a batalha de raid de 5 pessoas, 3 pessoas de amiguinhos derrotando Bagmon, raro? Não, vai ter raid! Que tixe! Eu já vou perguntar, então, como é que funcionaria a questão do PVE, né, que é uma das metas do PVE, como é que funcionaria? Ai, também, já não posso falar sobre isso. Não pode falar, tranquilo. Não. É, que eu acho que uma coisa que meio que polui, entra bem, entre aspas, assim, a mente da galera em esperar algumas coisas de Bagdex, é achar que ela vai ser uma hack room de FireRed, né. Então, tipo, tudo que existe em Pokémon vai ter algo que valeu. Não, de forma alguma. Pode ser diferente. De onde é disso, né, completamente diferente. Eu quero aproveitar aqui e emendar uma pergunta que o Campina fez. É, o que que você tá achando do Tupim e de suas evoluções? É, teve umas mudanças nas evoluções do Tupim, né, que saiu Florianiquim e agora temos o Mineral, o Cósmico. E, então, assim, a gente, fora que imagino, claro, que tenha mudado os desenhos deles. Então, como é que seria a evolução deles, assim, tipo, eles usam algum item, o que que vai ser isso? A gente ainda tá pensando como que a gente vai fazer essa parte. É, a mudança das evoluções do Tupim foi justamente aquilo que eu tava falando no começo, né, de que a gente tá balanceando toda a Dex. Então, a gente meio que excluiu algumas tipagens, colocou outras no lugar de Bagdemon, assim. Então, por exemplo, não tem mais o Florianiquim, que é o de planta. Mas por quê? Porque já tinha muito Bagdemon de planta, então a gente resolveu tirar ele e colocar um Cósmico, que tinha muito pouco Cósmico. Então, a gente tá fazendo todo esse trabalho de balanceamento. Mas agora, como eles vão evoluir, aí são informações específicas também que eu não posso falar. É interessante uma coisa, agora que a gente mencionou o Cósmico, né, eu notei que houve uma mudança da colocação dos Bagdemons. Claro, respeitando o número 96, que é uma referência ao Mamã dos Assassinos, né? É, isso não podia mudar. É, não podia mudar, mas o restante mudou de lugar. Então, assim, dá pra perceber que tem uma questão da ordem do jogo altera a numeração do Bagdemon também, né? Então, tem uma relação com o jogo a numeração do Bagdemon, né? Hum, plot twist, não. Não tem. Não? É porque tinha uma menção naquelas mensagens lá que falava que ficaria mais pra frente. Agora eu não vou saber dizer exatamente. Mas, é... Justamente sobre a questão de que alguns teriam que ser trazidos mais pra frente. Seria porque eles seriam contrapartes de outros Bagdemons ou alguma coisa assim, não? Seria? Foi basicamente pra balanceamento mesmo. E a questão de organização de decks. Mas nada muito específico que reflita no gameplay especificamente, não. Claro que, por exemplo, os primeiros sonhos iniciais, isso é convenção, né? De todo o Master Gamer. Os últimos são os lendários, né? Entre aspas. Que a gente vai ter os essenciais, os folclóricos. E os dos apoiadores. Mas o meio ali, a gente meio que foi encaixando que nem um quebra-cabeça mesmo. Tentando uma coisa aqui e ali. Ah, esse aqui faz mais sentido estar aqui, não sei o que. Mas é por organização mesmo. Não tem nada referente à história quanto a isso, né? Ah, legal, legal. Salve, Vitor. Ó, o Vitor dando um salve aí. E aí? Legal, legal. Tão aí de olho aí no colega. Esse aí é o nosso grande roteirista. Que cuida toda a parte da história. Então, se a história do jogo for ruim... Hum, mentira. Eita, Priolan. Botou peso, hein? Botou peso, Vitor. Não deixava não, hein? Não deixava não, hein? Cuidado que o Bagtretas vai... Vai postar com o Bagtretas, é verdade. É verdade, né? Tem canal, né? Agora tem canal de Bagtretas. É isso, né? No Bagtretas, hein? Bag terá referência de memes no jogo? Terão algumas coisinhas que fazem parte de brasividade. Não vai ter o meme, sei lá, caneta azul no jogo, sabe? Não vai ter o meme, sei lá, caneta azul no jogo. É super datado, tem uma coisa assim no jogo. Claro que quando eu desenhei a Dex, quando era só uma zoeira, tinha lá o Vizier, que era o véio tomando choque. E tinha algumas coisas assim, né? Porque era uma zoeira. Mas agora que a gente quer que esse jogo perdure por anos e seja uma franquia sólida, com toda essa história por trás, faz parte do jogo ter humor, ter zoeira, mas de uma forma que abrace tudo de uma forma mais uniforme. Não especificamente um meme que existe, mas tipo, coisas do dia a dia, né? Por exemplo, sei lá, um bom exemplo disso, sei lá, acho que define muito Bagdex assim, é o feijote, que é o sorvete dentro do... Ó, já até falei errado. É o feijão dentro do pote de sorvete, guardado ali. E tipo, isso é muito Brasil core, assim, sabe? E algo meio universal, né? Sim, e coisas assim que a gente quer passar no jogo. Claro que vão ter algumas coisas mais específicas, vai ter uma piadinha aqui e ali, né? Mas a gente quer manter memes muito específicos, muito datados, não vai ter no jogo, não. E eu achei interessante uma mudança... Perdão? Pode falar. Pode falar, depois eu falo, depois eu falo. Pode falar, Dato. Eu achei interessante a mudança que a gente teve no aspecto visual do jogo, que o projeto inicial, claro, foi bem inspirado em Pokémon, aquela RPG que vai numa vila e tal, tal, tal. Mas depois ele começou a mudar para um visual, né? Mas não é solar punk, porque é uma coisa um pouco mais... Não sei, mas ainda mais misterioso, sei lá. Mas é uma coisa assim, tipo, tecnológico com florestal, uma coisa bem interessante. Eu vi, assim, que teve uma mudança, assim, criou uma imagem, assim, para o jogo, né? Sim. Para combinar essa coisa meio de mágico com tecnológico, né? Eu achei interessante isso. O solar punk, ele faz muito... Ele faz parte dessa equação. A gente tem muita referência de solar punk. Mas depois de pegar muita referência e estudar muitos estilos e movimentos artísticos, a gente chegou num resultado que, tipo, a gente sentou e falou assim, caramba, a gente criou um estilo artístico. A gente criou um movimento artístico para o jogo Bagdex. Tipo, foi uma junção de muitas coisas que convergiu para uma coisa só. Então, quando vocês verem, assim, o jogo final vai ser muito bacana. No servidor da Bagdex, tinha uma preocupação. Que é, onde será o save da Bagdex? Será em uma nuvem ou no computador? Ah, o save da Bagdex? Nossa, é uma informação muito específica. Ah, mas a gente já meio que falou sobre esse assunto. A questão de o jogo ser online, vai ter servidor e tudo mais, né? A gente meio que já falou sobre esse assunto, né? De certo modo. Provavelmente os saves vão ser locais, assim. O jogo vai ser baixado pela Steam. Então, tipo, vai ter todo o sistema de achievement, de troféu, sei lá. Tô jogando coisas aqui, né? Provavelmente o save também vai estar atralado à sua conta, provavelmente, né? Por causa da Steam. Será como usar hack na Bagdex? O que usar é processo. Não, mentira. A gente não tem como controlar isso, então... Não tem muita coisa pra ser hackeada também em Bagdex, eu acho. Tipo, sei lá. A gente não desejaria, é claro. A gente vai fazer um jogo que as pessoas têm um gosto de jogar, então, tipo, usar um hack pra quê, né? Mas é isso, tá aí. O jogo vai... Com certeza vão ter coisas assim e a gente não tem como controlar. É, o bom é assim... O bom é que o jogo tem uma certa segurança pra... Que nem a gente tava falando sobre a questão de speedrun, várias coisas são importantes, né? São um pouco mais sérias. É bom, assim, que o jogo tenha, pelo menos, uma base bem segura, assim, né? Ah, com certeza, com certeza. Enquanto a isso, 100%, tamo fazendo o máximo possível. É, o pessoal tá perguntando se vai ter minigames. Como que seria esses minigames? Minigames? É, dentro do jogo. Minigames. Ah, com certeza. Vão ter algumas coisinhas, sim. Eu não posso dar detalhes, mas... Pra fazer alguma quest, completar alguma coisa, com certeza. A gente vai pensar em bastante coisinha pra ter bastante variedade pra vocês, sim. Com certeza. Yeeeey. E aí, família? Mais alguma pergunta, família? Hum, acho que não. Não? Dr. Neil? Ah, o Campina fez uma pergunta. Pode falar sobre a mistura de 2D e 3D nas artes? Hum, bacana. Bacana, essa é uma pergunta bacana. O Bugdex, ele é um jogo 2D, né? Isso, o visual dele é 2D, é desenho. Mas a gente, quando a gente tá produzindo jogos, a gente, por exemplo, tem uma câmera, a gente quer que tenha algum tipo de profundidade, alguma volumetria diferente, alguma iluminação, a gente usa artifícios 3D com uma roupagem 2D pra fazer essa mescla. Aí fica a pergunta, os Bugmons, eles são 3D ou são 2D? Fica aí o questionamento. Mas o resultado final vai ser um jogo 2D. Isso a gente vai fazer questão de fazer, porque é o que a gente mostrou na campanha, é a vontade que a gente tem de fazer, é o estilo artístico que a gente tá buscando. Mas tem algumas coisinhas ali que a gente vai ter que recorrer à tecnologia 3D pra poder fazer o jogo acontecer. Eu vou aproveitar a pergunta do Agnes aqui, sobre celular. Ele perguntou se vai ser lançado o jogo pra celular. Eu já vou emendar o seguinte. No caso, o jogo, como ele vai ser lançado pra PC e pra algum console, mas ele vai ter alguma integração com algum aplicativo do celular? Tipo, a gente vai conseguir, que nem a gente tem o Home do Pokémon, ou seja, vai ter alguma integração? Tipo, eu vou conseguir compartilhar no celular meu time de bugdex, alguma coisa assim? A gente quer que o aplicativo seja realmente uma bugdex no bolso da pessoa enquanto ela joga, assim. Tanto que essa última atualização a gente mudou o nome dele, e agora a gente chama MinhaBugdex, porque realmente é a sua bugdex ali no seu bolso, pra você ver informações e tudo mais. Então, aos poucos a gente quer atualizar o aplicativo pra que ele seja cada vez mais útil e seja um complemento ao jogo, assim, com certeza. Ah, que legal isso, hein? Muito legal. O Halen fez uma pergunta. Bag, qual é o seu baguimão inicial favorito? Não vale o cap. Nossa, é o cap. Mentira. Ah, é muito difícil eu responder qual é o meu inicial favorito, apesar de eu sempre escolher cap por convenção em alguns momentos, assim, ah, eu vou fazer, sei lá, uma Marte aqui, eu pego o cap. Mas, sei lá, é difícil escolher. É o regional dele, né? Ele vai escolher o cap. É, se for por região, né? Acho que eu vou escolher o cap. É, mas uma gata e só o cap. Quando você tava construindo ali a bugdex, tudo bonitinho, né? Antes de ter um jogo assim, você teve alguma inspiração de outros jogos? De outros jogos, assim, acho que não. Eu acho que a minha maior bagagem, assim, pra fazer esses desenhos, quando eu tava fazendo ali, foi que eu assistia mesmo. Eu gostava muito de desenhar coisas aleatórias, assim. Esses dias eu postei um vídeo mostrando uns desenhos antigos. E antes mesmo de existir bugdex, eu já rabiscava alguns monstrinhos, alguns objetos com rosto. Eu sempre gostei muito de fazer. Então, eu cresci assistindo, né? Bugdex, Digimon, Monster Rancher. E todos esses desenhos que passavam e que tinham monstrinhos, né? Que tinham essa temática de Monster Tamer. Até Yu-Gi-Oh, assim, se a gente forçar um pouquinho, a gente consegue encaixar nesse balai de Monster Tamer, né? Até Beyblade, se você pensar um pouco. Tem lá as peras de cada um e tudo mais. Então, eu sempre curti muito essa parada de coleção de monstrinhos, assim. E fui desenhando, assim. Chegou a conhecer Sakura Card Capture? Sim, sim. Sakura também, com certeza. Bag, o Shizuaya fez uma pergunta. Terá creepypasta sobre bugdex? Com certeza vai aparecer, mas isso é a comunidade que cria... Isso aí é coisa da comunidade. A gente, como empresa, não pode fomentar esse tipo de coisa, mas quem somos nós para impedir o que a comunidade pensa e faz, né? Mas... E coisa de dizer que internamente a gente tem algumas. Nossa, isso é legal, isso é legal. Mas, cara, é interno. O Campina falou... Afasta, é a mesma pergunta. Olha ali, do Campina, viu? O Campina falou o seguinte, que o que você acha sobre o Campina ser o melhor jogador do aplicativo? É ele que tá lendo o mil no bagulho lá, já? Cara, então... É óbvio que o melhor no jogo de frutas sou eu, obviamente, né? Ah, muita modéstia a parte dele. Eu sou o melhor jogo da fruta, beleza. Beleza. O cara zerou a app, eu nem sabia o que dar pra fazer. O Campina, ele realmente é fera nesse aplicativo, cara. Porque ele pegou muito rápido o level 100, e depois pegou o level 1000 quase no dia seguinte. Sinceramente, eu não faço a menor ideia de como ele fez isso. Não, ele é bom mesmo. Eu acompanhei ele jogando e tal, ele joga bem mesmo. Tem algum limite de level no meu bag deck só pra deixar o Campina tranquilo? Não. Eu vou ser sincero pra vocês. A gente tava tão na correria pra finalizar esse aplicativo pra Gamescom que algumas coisinhas a gente realmente precisa trabalhar melhor nele, que é o sistema de level, o sistema de upgrade. Vocês também perceberam que o personagem no UPA de level tá sempre zero ali. Então tem algumas coisinhas que a gente ainda tá apertando os parafusos. A gente tá sempre buscando ali feedback e tal, mas vão ter algumas atualizações futuras que a gente vai conseguir melhorando esse sistema. Ah, mas foi divertido, assim. É legal porque a gente teve a primeira experiência de poder estar se divertindo com um baguimão. Então, assim, foi a nossa primeira experiência de um jogo de baguimão, realmente. Sim, sim. Então, e ainda oficial, né? Então, poxa, isso é muito legal. Sim. Isso foi até uma preocupação nossa, que tipo, entregar um jogo de bag decks antes do jogo principal entrar, se ser lançado, foi uma preocupação nossa. Mas a gente trabalhou muito bem a comunicação desse aplicativo, tipo, a gente explicou muito bem que é um aplicativo que tem mini-jogos dentro, tipo, não é um jogo de bag decks. Então, a gente conseguiu contornar, contornar, entre aspas, essa situação de uma forma bem bacana. A gente foi explicando para as pessoas que é um aplicativo, você pode ver uns monstrinhos e tudo mais. Tem mini-jogos para você se divertir enquanto o jogo não sai, né? Então, a gente vai estar atualizando com mais coisas eventualmente. E uma coisa interessante é estar com o pessoal do mobile, manter eles próximos da comunidade de bag decks também, né? Sim, também. Isso é uma coisa bem pedida, né? Então, eu acho isso interessante, né? Sim, com certeza. Porque a gente tem um público enorme que só tem mobile, né? O bag deck se viralizou em aplicativo mobile, que foi no TikTok, né? Foi ali no Twitter, no Instagram. Muita comunidade nossa veio do mobile, né? E me corta muito o coração de não poder fazer o jogo com o Spotify mobile, mas realmente não dá, não tem como fazer. Mas isso é uma questão de momento, né? Porque vocês têm um orçamento limitado, né? Com certeza. Vocês têm uma situação, um compromisso, né? Para cumprir, mas dando conta desse compromisso, você é o limite, né? Com certeza. Isso é importante o pessoal entender, né? O pessoal tem que entender isso, porque o sucesso de bag decks agora é muito importante para o futuro dela, né? Com certeza. Quanto mais a gente tiver, assim, nessa largada a gente conseguir se destacar, isso daí vai fazer toda a diferença no próprio futuro da bag decks, né? E a gente está trabalhando bastante para manter vocês atualizados o máximo possível, né? A gente cria conteúdo na rede social, a gente cria coisa nova ali, o máximo que dá, né? Até porque quando a gente vai criar, por exemplo, um bag comics, que não teve mais ainda, porque realmente dá muito trabalho fazer um bag comics, quando a gente vai fazer um bag comics, é o artista que está fazendo o asset para o jogo e precisa parar para desenhar o bag comics. Então a gente tem que pôr na balança, tipo, vale a pena? Atrasar, entre aspas, né? Atrasar ali um dia de produção para fazer um bag comics. Às vezes vale porque a gente quer fomentar alguma coisa, criar uma coisa nova ali na rede social e tudo mais, mas realmente a nossa equipe é limitada, nossos recursos são limitados, então a gente tem sempre que estar fazendo esse jogo de bola, assim, para otimizar o máximo possível dessa experiência. E eu acho que a gente tem feito um trabalho muito bacana de rede social. As redes sociais da bag decks, elas surgiram no começo do ano, do zero, e já está pegando uma galera bem grande, números bem bacanas. A galera está chegando, está começando a consumir o conteúdo, está abraçando a ideia. galera que já conhecia, que já apoiou, mas também galera que não conhecia, que não sabia ainda da existência do projeto. Então a gente tem que ir pegando essa galera e convergindo eles cada vez mais, para quando o jogo lançar, ter essa força aí que você mencionou. Ah, que bom. O Peixão perguntou, teremos atualizações na nossa base do jogo, estilo Red Dead Redemption? Nossa, é uma coisa específica. A gente vai ter o centro de treinamento, que vai ser, entre aspas, a base do jogador, e como mostrado na campanha, você vai poder fazer algumas melhorias nele, você vai poder gerenciar algumas coisas, mas também já é o máximo que eu posso dizer. Não, mas isso é bem interessante, porque até o que eu vejo, uma das coisas que sustentam o jogo na longa duração, é a parte criativa, em que você pode customizar coisas, você pode repetir o mapa, outros lugares do mapa, para conseguir alguma coisa diferenciada, para você melhorar a sua base. Isso abre espaço para uma permanência maior no jogo. e não só água ou comprometória, e acabou. A gente vai ter a história principal, mas é beleza, terminei a história principal, o que eu faço depois? A gente quer oferecer recursos para a galera continuar jogando ali, sair em uma busca de cintilante, em uma busca de fugentes, e visitar mais coisas, e tudo mais, batalhar com aquele mesmo NPC, com outros baguimões que você pegou pelo caminho, para ver se o resultado é diferente, e a gente quer que a pessoa continue jogando, com certeza. É, e eu que estou ouvindo, eu jogo praticamente todo dia, eu jogo Stardew Valley, então para mim, essa questão de um jogo, que você cumpre a história, mas que você consegue continuar jogando, essa é uma parte importante, que eu vejo para a longa duração. É bem importante. Uma pessoa aqui, o Ivan, ele perguntou uma coisa legal, porque eu gosto muito do Orrucho, eu gostei muito dele, eu me apaixonei por ele, eu achei ele muito fofo. qual é o Orrucho Fulgente? Qual é o Orrucho? O preto, ele não tem diferença visual, porque é literalmente a mesma pelúcia, né, no joguinho. É, só para ser a mesma bolinha, entendi. Aham, mas com certeza, para o jogo final, ele vai ter uma diferençazinha visual, sim. Uhum. Ô, Bac, o Campina está pedindo para você falar que ele é o Mestre Baguimão. Quem? O Campina. Não, mas eu sou a Mestra Baguimão, eu sou a Rata Rosa do meu filho. Atenção, Campina é o Mestre Baguimão desta região. Não há, não existe outro Campina que esteja no nível que este Campina está no aplicativo. É incrível. É incrível. É incrível, é incrível. É quase um... Impressionante. É inúmero 5. O Campina, o Campina já mostra que ele é um Mestre Baguimão habilidoso. Sim. Porque ele já escolheu o inicial certo. Ele escolheu uma gata, então já vemos a qualidade do... Não, 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 eu não concordo, não concordo, não concordo, não concordo. Ó, emocionou, emocionou, menina. É o Voara, é o Voara, gente, que é o Voara que é o melhor inicial, é o Voara, cadê o tio Voara? É um dom que é queimado. Caramba, nova família. a galera do Tamanduí, tadinho. Ai, manifestei. Ele já põe no... Na verdade, o Tamanduí é interessante, ele é o único inicial que não tem, tem uma tipagem que não tem em outros jogos. Então, é interessante, ele é do tipo Terra. Por exemplo, o Magato, ele sendo elétrico, ele, por mais que não seja do trio inicial, mas você tem o Pikachu ali, né? Sim. Belo e tal. Mas você vê, o tipo terrestre, é a primeira vez que a gente tem, então é um diferente. Às vezes o pessoal não escolhe, porque é justamente porque tá acostumado, eu sempre escolhi o Charmander, sempre escolhi... Mas é legal ver justamente do outro lado que o Tamanduí, ele é o diferente. Ele consegue... a junção de terrestre com o lutador, hein? Hum, não ia dizer nada, não. É, um combo legal, né? No caso, é o terrestre guerreiro que é a tipagem do ar, né? Guerreiro lutando ar, lutando ar. Fica aí no ar, fica aí no ar. É, o interessante, assim, que os gatos, todos os gatos do jogo são da tipagem noturna. É verdade. O Luquinhas, ele perguntou uma coisa legal. Qual é a mais, é, o que mais tá te empolgando nessa fase atual do desenvolvimento do jogo? Eu acho que é ver as coisas tomando forma. Tipo, a gente já tem o personagem andando ali, já tem todos os sistemas prontos, então já dá pra batalhar, já dá pra capturar, entre aspas, já dá pra fazer um monte de coisa. Claro que ainda tá feio, porque falta fazer a roupagem por cima disso tudo, mas ver aquilo funcionando, tipo, é o bagulho que tá real funcionando ali na sua frente, então isso empolga muito. emociona a bagulha. É realmente um pouco, emociona bastante. É um, tipo, é a ideia que tá na tua cabeça ali, funcionando na tua frente, assim, então é realmente muito bacana. A sensação de ver que isso é real mesmo, né? É impactante, né? Tipo, e é engraçado, assim, porque você tá tomando uma posição muito séria, porque, assim, Brasil não produz nada de qualidade, Brasil não é bom, o que vem de fora é melhor, não sei o quê, você vai quebrar com tudo isso. Tipo, assim, é uma coisa muito interessante, tipo, o que você tá abrindo, entregando com esse jogo vai abrir muitas portas, até pra uma mudança de consciência da gente sobre o que a gente é capaz, né? A gente vê do que a gente é capaz. Então, e, e assim, a gente tem esse peso a mais, né? Sim. Que, às vezes, o outro não tem, não tem a obrigação de dar certo, eu vou fazer, se dar certo é bom, mas a gente tem algo diferente. Não, aqui no Brasil é muito foda, porque, tipo, você já começa a fazer um projeto e o projeto já é ruim de natureza, entre aspas, porque é brasileiro. Fecha, já tem isso? Então, você tem que provar que o seu projeto que você nem terminou ainda não é ruim, já começa aí. Então, é realmente uma barreira muito difícil, e por mais que você mostre, tem gente que não larga o osso, não, mas tamo aí fazendo. O que a gente faz é sentar aqui todo dia e fazer o nosso melhor pra fazer o nosso sonho acontecer. se vão achar ruim, problema de quem achar, tá ligado? A gente tá aqui pra fazer o nosso melhor. É interessante que a gente viu, assim, jogos que conseguiram arrecadações gigantescas na produção, jogos americanos e tal, e que simplesmente não saíram do papel, e eles não tiveram essa cobrança. É interessante isso, né? Então, parece que o fato de você ser brasileiro, você vai ser mais cobrado só por isso, né? Então, o Bug Dex realmente é um despertar disso, né? É mostrar a diferença, né? A gente não precisa só ficar fazendo hack-home, a gente não precisa disso, a gente pode ter o nosso próprio jogo, o nosso próprio universo, nossa própria... Que nem você falou aí, criamos uma estética nossa. Por que a gente não pode fazer isso? A gente pode criar a nossa estética, né? Nossa arte, o nosso jeito, tudo isso. Isso é legal. É basicamente isso. E a gente tá aqui todo dia, e tipo, o nosso maior compromisso é ser totalmente transparente com as pessoas, principalmente com quem apoiou. Então, a gente tá todo dia ali. Nós somos pessoas totalmente acessíveis, porque a gente somos como vocês, a gente tá aqui. Tipo, a gente não é ninguém inalcançável de uma empresa, sei lá, multimilionária, que... Sabe, a gente não somos pessoas que estamos aqui produzindo uma parada que deu muito certo, e estamos junto com a comunidade, porque é a comunidade que faz a nossa força, foi através dela que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo hoje. Então, a gente tá aqui pra isso, pra ser transparente, pra ser honesto, pra dar o nosso melhor, né? E aprender com o erro, e se não ficou bom, a gente vai lá e refaz até ficar, e ouvir o que as pessoas têm a dizer, e é isso. São pessoas de carne e osso. Exatamente. O pessoal tá perguntando, o nosso querido Thiago, ele perguntou, se vai ter personalização de roupinha no baguimão. Ah, no jogo principal, não. Não? Não. Eita. É porque já tá difícil de animar 163 bichos sem roupa, imagina como. É, o pessoal... do baguimão? É, a roupinha no baguimão. Não, infelizmente não dá. Mas, foi personagem, não? O personagem, sim. O personagem principal, com certeza. Eu acho que é do personagem, não? Ah, do personagem ou do baguimão? Peraí, perdão, família. Ah, então tá. o baguimão é bem mais difícil de personalizar. O baguimão não, mas o personagem que você vai jogar é totalmente customizável. O meu vai ser todo rosa. Da cor do olho até... Vai ser tudo rosa, família. Deus prepare. Aí, ó. É... A gente quer que a pessoa se sinta representada ali, que a gente quer que a pessoa fique imersa ali, tipo, ah, tô jogando, ah, sou eu... Ah, então pode ter chapéu de rato, então. Orangue de ratão. Não tem que ver. É meio complicado. Ué, é pra mim se sinta representada, pô. Tô brincando. Você pode botar uma roupa rosa, cabelo rosa, rato, aí você bota ele no seu time e fica tudo certo. Aí sim, aí sim, aí sim. Baguim, no trailer que vimos no início, seguindo o personagem, ah, os iniciais seguindo o personagem, eles vão continuar nas últimas evoluções? Vão, vão. A gente tem um baita desafio pra fazer isso, mas como a gente mostrou no trailer, ele prometeu a gente ter que fazer. Tem como, que não é inicial, ele também seguir você? Não. Todos os baguimons? Não. Só os iniciais. Só os iniciais já vai dar muito trabalho, porque a gente vai ter que fazer animações deles andando e igual o player, né? E fazer isso pra todos, infelizmente, não vai rolar. O pessoal se empolgou. Será que vai ter um baguimão inspirando a rata rosa? vai ter o rato, agora ele só não vai ser rosa, mas as ratazanas vão estar representadas. Vai ter o ratinho. A Karina perguntou, o que você tem a dizer para outras pessoas que têm seus sonhos de ter projetos pessoais tomando forma como o seu? Boa pergunta. Bota eles na internet, divulga, tipo, você pode ter o melhor projeto do mundo, você fez ali, terminou, nossa, que incrível isso, o que eu fiz? Se você mostrar pras pessoas, ele só vai ficar ali pra você. então bota a cara e mostra o que você está fazendo pras pessoas. E acredite no que você está fazendo, pega ali, acompanhe pessoas que também fazem isso, fique em volta de pessoas do bem, isso é muito importante, porque tem muita gente do mal por aí e vão tentar sugar a sua energia de toda forma, vão tentar te derrubar, mas se envolva de pessoas boas, acredite no seu potencial, acredite no seu projeto, na sua ideia, bota-se em prática e mostre pras pessoas e segue o sonho, não desiste. Até isso é uma coisa importante que eu queria te falar, Bag, é que você teve, né, uns tempos atrás aí que você ficou um pouquinho mais pra baixo e tal, né, acontece algumas coisas, né, mas assim, acontece com todo mundo, digo assim, eu sim sofri assim, né, no meu canal, tive também alguns problemas com o pessoal criando problema também, né, tipo, até o pessoal que me conhece sabe, né, algumas coisas que eu passei também, mas assim, todo mundo que é público vai ter problemas, né, como todo ser humano tem, né, mas assim, você sendo pessoa pública parece que vai ser mais cobrado ainda também, né, mas faz parte, entendeu, tem que ir em frente porque a gente só tem um caminho na vida, né, não tem ré na vida, né, então... É o caminho que eu escolhi seguir, é a briga que eu comprei pra realizar o meu e o sonho das demais pessoas com a minha volta que tem o mesmo sonho que eu, que é fazer esse projeto dar certo, é esse caminho que tem que ir, pode vir a barreira que for, né, e assim, é, e você vencer nisso é muito importante pra todo mundo, porque muita gente também vai se inspirar também na sua luta, né, porque a gente, que nem eu tava falando, no Brasil a gente já tem esse negativismo já de partida, né, então, a sua vitória é muito importante, né, o seu projeto ir longe, você conquistar as coisas, não desistir, existem problemas que aparecem, problemas pessoais, problemas de todo tipo que às vezes dão uma baqueada, mas, mas tem que, tem que tirar a força não sei de onde e subir, a gente tira, a gente tira, o sonho não pode morrer não, então é isso, e vamos que vamos, um dia você vai estar lá velhinho, mostrando seus 150 jogos, é massa, tá dando trabalho pra fazer, eu não imagino 150, mas vamos indo, vamos ver até onde a gente chega. Bom, família, é, eu vou prestar minha homenagem aqui ao Bade, porque, porque, pra mim, a comunidade que se formou, eu era nada também, eu era uma pequena ratinha que não era vista, mas daí, eu entrei nessa comunidade, eu fui abraçada de um jeito tão carinhoso, tão marido, muito, muito, com muito amor, muito amor mesmo, porque, era o meu aniversário, daí eu conheci várias pessoas maravilhosas naquela comunidade, daí teve um menininho, eu não lembro o nome do menininho, daí ele foi lá e falou assim, ó, tá aqui o seu presente de aniversário, participa da campanha, você não vai se arrepender, e eu não me arrependi, porque eu, eu não só conheci várias pessoas, mas eu também tô conhecendo desenvolvedores incríveis, então, muito obrigada, comunidade incrível de Bagdeg, e o senhor Bagdeg também, por ser um artista excelente, começou tudo com uma brincadeira, assim como eu, eu também comecei com uma brincadeira, não achei que eu ia tão longe, mas a gente tá aí, a gente tá evoluindo, a gente tá abraçando o Brasil, eu quero, eu quero muito, que esse canal, seja um porta-voz, de vários, é, vários jogos brasileiros, não só de Bagdeg, mas de outros, e de jogos futuros, que vai vir aí, na Caramã Games, então, muito obrigada, de todo o coração dessa Rathmin, e todos que apareceram aqui, eu agradeço do fundo do coração, é isso, família, obrigada mesmo, é isso, eu que agradeço, e a gente fica feliz também, viu, a gente agradece o teu convite, viu, e, e você representa muito pra gente também, Rata, é, eu, na verdade, fico muito feliz, assim, que você se emocione tanto, porque, isso mostra, o amor, o carinho que você tem, né, eu amo isso aqui, eu não me vejo fazendo outra coisa, teve muita gente que falou assim, desiste, Rata, é um caminho sem futuro, você não vai ganhar nada com isso, mas eu falei assim, mano, eu gosto tanto de fazer vídeo, tanto de fazer live, eu gosto disso aqui, minha família juntou dinheirinho, pra poder conseguir, o equipamento pra mim, então eu agradeço do fundo do coração, a minha família, e agora, essas comunidades que estão me abraçando, muito obrigada, de coração, é isso, faz parte do Seguir o Sonho, então, eu me despeço de vocês, meus queridos ratinhos, do Bag, e dos meus convidados, vocês tem mais alguma coisa a falar, meus convidados? Olha, é só agradecer mesmo pelo espaço, que nem eu já falei, mas eu sempre vou repetir isso, sempre vou bater nessa tecla, a Bagdex só é o que é hoje, por causa da comunidade, por causa das pessoas que estão em volta desse projeto, não adianta a gente ter uma equipe incrível, fazer uma parada incrível, se ninguém tá ali, pra dar suporte, e a gente tem pelo menos 14 mil pessoas incríveis, e mais outras dezenas de mil pessoas que se juntaram, e vão se juntando cada vez mais em volta disso, então, em nome de toda a equipe da Caramelo Games, eu agradeço muito, do fundo do coração, todo o apoio que vocês dão pro projeto, e é isso. É isso, gente, o projeto incrível, que tá representando nós, brasileiros, e também criadores de conteúdo, porque se não fosse nós, não faríamos essa comunidade incrível, que tá se formando, que tá cada vez maior, né, né, Baik? É muito lindo, é muito lindo, então, muito obrigada, e aí, gente, agora eu vou despedir de vocês, obrigada, Baik, obrigada, canal Grotonil, obrigada, Eduardo Leão, por vocês estarem aqui, fazendo perguntas, espero ter respondido todas as perguntas, família, se ficou faltando alguma pergunta, peço desculpas, mas a gente tem horário, a gente tem comi, aniversário do Kalena, parabéns, Kalena, parabéns, Kalena, parabéns, Kalena, parabéns, Kalena, gostei demais, cara, é isso, família, que legal, um presentão pra ti, obrigada, é isso, família, é isso, nossa, a gente se emocionou junto contigo, viu, Rafa, obrigada, família, por quê? eu fico muito feliz também, que você convidou a gente, a gente tá reunido, a gente, é bom a gente se sentir próximo, porque, assim, às vezes a gente cria conteúdo, ou, que nem o Bagu tá criando o jogo, às vezes eu fico pensando só uma coisa assim, ah, é uma coisa distante, mas não, a gente é, né, a gente, a gente tá aqui, próximo, a gente é uma comunidade, a gente, né, todo mundo é amigo, né, a gente tá próximo, isso é, esse é o que vale, isso é o que vale, é, é pra isso que a gente tá aqui, né, pra poder ter justamente essa comunidade, de tá junto, né, tá próximo, é isso, então, a gente fica muito feliz, que você se sente feliz e realizada, eu me sinto abraçada, cara, eu não conheço a maioria dessas pessoas, mas elas se tornam minhas ratinhas, e elas falam assim, pô, eu gosto tanto do seu conteúdo, traz mais coisa brasileira, eu quero ver mais jogos, eu também quero, eu quero ser essa porta-voz de vocês, quero trazer todas essas novidades, então, Carola, me dê, Vague, eu vou estar sempre com vocês, é só vocês me darem essa deixa, obrigado, eu vou estar ajudando o que eu posso, cada vez mais de pessoas, que tenham essa vontade de, expressar o que a gente, tem de melhor pra mostrar pro mundo, sim, e eu não falo eu, nem Caramelo Games, é o Brasil inteiro, Brasil, nossa, tem tanta gente talentosa, tanta gente correndo atrás, de fazer o seu projeto acontecer também, e essas pessoas precisam de vós, então, quanto mais a gente falar sobre, mais a gente se ajudar, mais a gente se juntar, a gente só vai, só vai voando cada vez mais, sim. É isso, pessoal, então, pessoal, o Kalena falou uma coisa, só que eu não consigo ler, porque eu tô com lágrimas, alguém pode ler pra mim, por favor, deixa eu julgar um pouquinho, meu lágrimas. Eu vou ler pra ti, calma. Eu tenho que falar que vocês são inspiração pra mim também, ai gente, vocês querem emocionar demais, é muito bom ter referências, e ver projetos dando certo, me inspira a fazer um projeto legal também. Olha só, aqui a gente tava falando de inspiração, né, por isso que, nossa, é por isso que a importância, viu, Bag, de ser um porta-voz, pra gente acreditar naquilo que a gente está fazendo. Eu, por exemplo, meu canal, né, eu comecei ali com, fazia, fiz um canal, em que eu coloquei ali umas gameplays de Valhalla, eu não tinha o objetivo de ter um canal, eu simplesmente era o canal com que eu curtia os vídeos dos outros, coisa assim, e daí surgiu a campanha, né, da, de financiamento da Bagdex, aí, eu falei, nossa, essa campanha tem que fechar, eu falei, eu vou me dedicar agora, pra fazer, meu objetivo era que a gente tivesse conseguido fechar toda a campanha, né, e obviamente eu comecei sem saber nada de YouTube, né, então eu tive que estudar muito, né, me dedicar, né, mas eu continuo aprendendo, porque eu ainda não sei nada, né, a gente sempre está aprendendo, mas, é, é mesmo, eu me sinto incluído aqui também, porque eu também não acreditava nisso, eu não acreditava que, que eu poderia ser um grande YouTuber, coisa assim, né, na verdade, que nem se você vê, isso nem era o meu objetivo, né, meu objetivo era simplesmente, fazer amigos, né, estar com o pessoal, ter um assunto, né, de estar junto com as pessoas, e, e, de repente, hoje eu vejo que isso pode ser minha vida, né, isso, hoje pode ser, né, meu futuro, de repente, né, viver disso, né, então, é, é, então, é, por isso, né, a gente tem que começar a acreditar mais no que a gente cria, às vezes a gente, todo mundo fala que não, não, não faz isso, não vai dar certo, então, assim, você sempre tem esse peso a mais pra arrastar, e, por isso a importância desse projeto, por isso que tem que dar certo, tem que dar certo, esse, esse projeto vai ser lançado em 2025, foi confirmado que vai estar na Steam, pra todo mundo jogar, então, vai ser incrível, hein, vai ser incrível, família, vou estar deixando todos os links na descrição do vídeo, tá, pra poder vocês estarem lá seguindo o projeto, tá, participa do comunidade do Discord, eu super recomendo, eu tô lá, eu sou apoiadora dessa, desse projeto maravilhoso, vou estar com o meu nominho lá, então, gente, aproveite, aproveite, porque é um projeto incrível, e vai ter muita novidade, né, e, se preparem que a gente também vai estar lá na BGS, hein, eu vou tentar estar na BGS, porque me falaram que vai poder jogar demo, hein, eu quero jogar demo, hein, se preparem pro final desse mês, hein, preparem, preparem-se, vai ter muita, vai ter muita novidade, hein, ai, ai, então, até logo, pessoal, até a próxima live, um beijo da rata, amo vocês, meus queridos, valeu, até,